Vamo continuar Vamo que vamo Gordon Freeman Ai meu Deus Ah não, por que que eu subi? Tá, bora Ah não, eu fiquei com 100 Ai cachorrão Cachorrão Ó o cachorrão Tem que descer aqui Carregando O anti-cidadão Viu cara, obrigado pela edição de dois meses Eita, cê viu? Caralho, rolamento foda Bora Ai caralho Rolamento top Estoura eles Vai, vai, vai dog Nuuuuu Boa porra Não Puta que pariu Pera, pera Isso O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Caralho, ele tá com em mim Mas tudo bem, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom Eu me esquivei Eu me esquivei Onde a gente vai? Onde a gente tem que ir? Pra cá? Ah, ele tá abrindo Ele abriu, ele mano, ele mete o foda-se Ele não liga pra nada Ele não liga pra nada Eu me esquivei usando meu rosto pra defender Entra, entra Vem comigo Vem logo, vem logo Não Não Dog É A parede tá vindo A parede tá vindo A parede tá vindo A parede anda A parede anda A parede anda e está vindo Carregando Obrigado, JG Shake Pelouso Submit pro Prime Caralho Tá tirando O que que tá acontecendo? Que que é isso ai? Oi É nóis Você tá bravo comigo? Não fica bravo comigo não Equipe segui- Ah, ele tá me seguindo Ah, agora eu entendi Ele ficou bravo, ele olhou meio bravo, puto comigo Não entendi Ele ficou meio, meio puto O Nenê! O Nenê tá aqui Foi que que eu achei ele? Não foi? Quebrou o ban- Nossa, quebrou a gangorra Tinha sido aqui Quebrou toda a brincadeira do Nenê Quebrou toda a brincadeira do Nenê Cadê o Nenê? Peraí que eu quero... Será que ele não aparece aqui? É, já era o Nenê mesmo, gente Ele fugiu mesmo Ele foi viver a vida dele, entendeu? Ele foi lá As vezes a gente tem que se desprender das pessoas, gente Até quando é o Nenê Quando é o Nenê Quereram viver a vida sozinho É isso O Nenê tá bem, tá vivendo bem Não é porque não tá com a gente que tá... Tá ruim, entendeu? É isso Eita porra Ah Vão tirar a TV dele Isso Arrebei isso Aê caralho Oi Eu Bora Quatro pessoas Boa Me segue Me segue que eu mando Eu mando ver Boa porra Abaixo Acima também Ai, não vai ali ó Posso apertar esse ai Vai ali ó Ajuda a loemos em tudo Vem aqui agora Vai ali agora Ali agora Ali agora Ali agora Aqui Lá Aqui agora Você tem que ir Boa É, como que eu chamo pra mim? É, como que eu chamo pra mim? Você tem que ir Você tem que ir, Doc Como é que... Ah não, eles tão me seguindo Guarda o frimo Como que é? Onde que a gente vai? Ai, caralho É aqui, é aqui, é aqui Vem, eles abriram Vem, 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 vem Cadê a doze? Carregando Oi, galabeiros Que é o nome do Galaxi também Pode chamar de galabeiros ou... Achei que era melhor só morrer mesmo Que que é? Ah, tá, com as minas Entendi Obrigado por avisar É... É... Ele tá puto comigo, você tá bravo comigo? Nossa... Cuidado moça Mas ai... Mas ai... Então ó, vou deixar aqui então Que que cê acha? Que saco mano, fala muito Cuidado Precisa de mina ou que mano? Cuidado Eu tenho certeza que isso não foi parte do plano Eu tenho certeza que isso não foi parte do plano Ai ó... Cuidado Pronto Pronto, pode passar ai Caramba, contamina Era ele Oh Nossa, eu quase criei em você Oi? Tá, vamo Nossa! Pera ai, oh! É... Como que a gente mata isso? É... Pistolinha que não vai ser né? Puta que pariu Olha ai, caiu Tem alguma coisa pra atacar neles? Cara, tem muita mina aqui O que que tá acontecendo? Tô colocando a mina Meu Deus do céu Ah! Pera ai então Calma Ah, mas não acerto, não matam Uma mina não mata a outra Tá bom Pronto Ah não Pronto Oh Calma Marre Ah! Deixa eu passar aqui Deixa eu passar aqui Oh Boa Tamo bem, tamo bem, tamo bem Eu errei Eu errei de novo Eu quero atirar o lixo nele Ah, mas atravessou ele Oh, deu certo Atira com a arma Que arma, o que? Não existe arma Quer atirar com a arma, você joga o jogo e atira com a arma Fiquei bravo Foi bom Cuidado com a mina Tá de graça o jogo Pronto Ficou até mais fácil Quer usar arma, você pega ele Ah, fica mandando fazer as coisas carregando, né Carregando Tá fazendo um barulho estranho Ah, a gente tá aqui de novo Ah, tá fazendo um barulho estranho 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 Matar alguém com a melancia Que fome, né Comeu a melancia Se eu não falasse, moça Putz, eu não saberia Vem aqui, vem aqui, moça Oi, gente Me segue Nossa, calma E gemido Vamo que vamo, então Chama ele também Fala pra ele Vem com a gente Fala Tá bom, não vem Eu não me lembro da última vez que eu tive um barulho Mas um barulho Se eu puder viver minha vida de novo Também, eu tô Sem barulho Eu tô Gimbi Desculpe, Freeman Cuidado Ah, é aqui Aranha A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Oh Take this med kit Systems engaged Take this med kit A dona aranha Explodiu na sua cabeça Veio a chuva forte E a derrubou Ah, não dá pra ir pro próximo andar Mas desculpa Foi engano Foi engano Foi engano Ai, caralho Foi engano ainda Pera Mais alguém Mais alguém Vem aqui, ó Se recupera aqui Ah, não Vocês não tem isso Caralho Engano brabo Eu tô muito enganado hoje Muito enganado Sai da frente Obrigado Dentista, né O sangue É, fica entrando na frente Nossa Engano Nossa, que doze é essa Uh Você me prendeu Você me prendeu O que eu falo É Sai Sai daí Por favor Aê Obrigado I Espera, espera Não Não Ih Nossa Quanto Ah, ele Ah, deu certo Ah, caralho Musiquinha, musiquinha Uh Oh, ruxo Ruxa 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 Pera, pera,pera Espera Ele vai Pera Cuidado Dá pra tirar o ferreiro Hum Não Não Tchau, tchau. 的是 eu e a arma nunca a doce e e e e Peraí, gente A porta tá fechada Deixa eu subir Vai, sobe lá, então Vai, 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 gente Vamos, vamos Vai, anda Anda, anda Quer ir na frente? Vai, então Como se foi parede de escada Ah, não Cadê? Tem mais engano aqui? Desculpa É engano Ela tá brincando Vem, vem, vem Aonde? Ah É a 12 maior distância do mundo Ah, a gente tava aqui Peraí, a gente conseguiu abrir outra coisa Entendi agora Ah, eles tão vindo daqui Segura Espera, espera Vem aqui, gente Vem aqui, gente Ah, um tiro cada Justo Tem alguém aqui Tem alguém aqui Pera, pera Calma Calma Não viram Não me viram Não me viram Viu, viu, viu S em subir ine Oh, desculpa Deixa eu ir 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 Estelf 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 Like, mini Vou pegar o medkit aí, rapidão. Ah, obrigado. Pegue esse medkit. Dá mais um. Estou bem certeza que isso não foi parte do plano. Não, dá mais um aí. Aqui, tenha um medkit. Ah, obrigado. Obrigado, obrigado. Mais um aí. Moça. Mais um então. Desculpe-me. Isso, obrigado. Ah, stealth é muito mais da hora. Sai. Dá mais um aí. Moça. Ah, brigado. Como que eu chego ali? Sai. Nossa, vocês ficam muito no caminho. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Que isso? Um matou o outro. Dormiu. Dormiu, dormiu. Dormiu, dormiu. dormiu. Dormiu, é só uma sonequinha rápida. Ou talvez bem lenta. Eu tenho um! Por que eu me almoço? Carregando. Carregando. Peraí que eu vou fazer um negócio. Aqui em cima tem alguma coisa? Ah, é agora que eu venho aqui. Ah, tô roubando! Roubando, furto! Carregando. Vamo, vamo, vamo. Vai, 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 vai! Oi! Tá bom, então vamo. Só não entra na frente não. Obrigado. Pneu, hein! Pneu! Nossa! Quanto, velho? Nossa, quanto! Quanto! Nossa, vai dar pra ser errado! Que? 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 Boa! Ae, GG! Que? 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 Vamo subir, vai, vamo subir não, vamo real A gente fica lá e ferrou Ah, não mais O que é isso? Boa Ah não, era, foi muito perto O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá bom Eu sou eu, eu sou eu Ah Ah Mata, vocês tão fazendo o que, fio? Caramba, eu tenho que fazer tudo aqui Ah Tirei nele Só eu, só eu né Só o Gordon Freeman aqui O que é isso? 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 Caramba Tá, vamo entrar então, agora foi Vem, 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 vem Tudo Half Life É tudo Half Life Vamo vir comigo? O que vocês vão fazer? Vamo ficar ai? Vem aqui Ai, que nojo Tá com ele, desce As coisas que eu peço Piso, desce Ai meu Deus Não, desce um pouco só Não desce muito Que é? Ah não Ai meu Deus Caralho, tem muito deles Ai caralho Caralho, nossa Caralho 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 Caralho, não Tem muitos mano Macaco, humano Como que eles chamam? Como? Combine? Não sei Não sei como eu fiquei em português Falado Meu nariz Vem, vem Coceirinha, coceirinha Combine mesmo? Ok Boa Quero Como é? E aí? Boa Boa Bora, bora Nossa, meu nariz tá passando muito Você não tem ideia Ah, oi gente Então, tava lá merda, vocês não vieram comigo Ah, caramba, caramba Carregando É, coxa o meu nariz enquanto eu jogo E eu Ah, não Ah, oi gente Sou eu Beleza Bora Cuidado Ah, pensava que ele ia sair correndo e morrendo Nossa, isso aí foi bonito Combine 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 Melancia 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 Boa Leva 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 Não chora Não chora Não chora Não chora, se você chorar Eu choro Oi Oi, eu passei Você tá te dando porquê? Caralho, deixa a velancia aqui, peraí Ei, eu sou eu, abri a porta É a palavra Tá brincando que a senha é senha Nem a pau Deixa eu passar aqui rapidão Nossa, pô de sangue Cara Você tem que morrer Vamo Pás A senha é senha, mano Ah, caralho Você matou ele na minha frente Caralho Caralho, mano, esses caras aqui tão apelão Tão apelão Obrigado Muito obrigado Costinha mesmo Foda-se Tá, peraí Desculpa, doc Bora, 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 bora Caramba, eles tão em todos os lugares Não Caralho 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 Não, vai na frente Nossa, tem muito mais do que eu achei que tinha Caralho 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 hummm não tem nenhum médico com a gente, ah meu deus mano, ta pelão agora, mano NOC olha a carinha dele nooo ee o o o o ae o Coloque-me enquanto eu reloado! . . . . . . . . Nossa mano agora tem tudo ao mesmo tempo! Morre Ah, vocês estão aqui, foi? Fala gente Não é que a equipe está morrendo muito, gente Eles estão virando outros Que saco, não morre ele Sai da frente Aqui é assim E aqui não quero nem saber Caralho, é branco Eita Isso é uma betoneira mil litros com laser motor a diesel Caralho, vocês não conseguem matar ele? Ele está parado no lugar, gente Pelo amor Caralho A equipe inteira morreu Como vocês deixaram isso acontecer? Caralho A equipe toda está morta Caralho Ah não, tem esse bicho agora aqui também Ele estira você aí Caralho 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 Tem morte nesse jogo? Não, eles só dormem muito Sono pesado Sabe? Ai ai Vai vai Vamos lá Barulho de fritura Selbinho, Selbinho Chegou, chegou, olá pessoas que vieram do Selb Muito obrigado Selbinho pelo raidzinho Tô jogando Half-Life 2 Tô mais pro final do que pro meio Mais pro final do que o começo Obviamente Tamo fritando aqui Obrigadinho Selbinho, olá pessoas Olá pessoas que chegaram Quanto amor, muito amor Muito amor Muito amor Carregando Oi Olá Só tem uma pessoa me seguindo Porque o resto Decidiu Tirar um cochilo Ah, no meio da guerra Tudo bem Tá legal Barney, eu tive uma sensação de que você encontrei aqui. Eu tenho o Dr. Kleiner em um lugar seguro, agora podemos se juntar com Barney. Há um centro de comandos lá embaixo, espero encontrar informações sobre locações de generator. Pronto? Vamos lá. Deixe-me sair da sua frente. Vamos. Vai na frente. Cômoda! 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 Madeirinha! Ai meu Deus! Cama! Nossa! Boa boa! Ai carai! Tá muito escuro, tá muito escuro. Ih! Boa boa! Não! Ninguém morreu! Ninguém morre! Ninguém morre! É só soneca! Não! Acho que é pra cá mesmo. Não é! Não é! Pode voltar! Não é aqui! Tô brincando assim! Tô brincando assim! Que saco! Tô brincando assim! 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 Você tem a porta da porta, eu vou pegar essa. Eu vou fazer o mesmo! Eu vou usar o mesmo! Eu vou usar o mesmo! Então eu vou usar o mesmo! Eu vou usar o mesmo! Ah não! Ah! Agora vai começar a vir! Ah, chegou a galerinha! ua! Festa em! Seguem o freeman! Isso vai fazer bem! Vamos! Ah! Desculpa! Tô ouvindo com a minha arma aqui! Pneu, pneu, pneu. Mas não mataram aquele cara, hein? Ah, passou reto, quase. Acho que não vou tocar, não. Parece que é muito pesado. Caralho. Um tirinho. Mas se eu olhasse pra ele muito bem, assim, fixo, ele morria. Não precisava nem do tiro. Se eu olhasse bem de perto. E aí? E aí? E aí? E aí? Ah, ele sai da frente. Nada dá certo, nada dá certo, nada dá certo. Desintegra! Desintegra! Será que dói desintegra? Não, não mata não, só desintegra. Só. Ai! Ai! Ai ai, está me tirando. Ah, não, é que... Entendi agora. Vocês não vão me proteger também? Alguém me des... Ah, brigando. Quero matar alguém com um guarda roupa não, né? Um armário. Eu não consigo. Cadeira, então. Cadeira! Tá. Ah, não deu. Caralho, eles não fazem nada, eles... O louco do pé de carro. Ah, eu preciso pegar isso aqui. Preciso pegar alguma coisa? Eu não sei o que eu tenho que fazer. Preciso pegar já. Foi, 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 foi. Ah, caralho. Eu nem tinha visto eles. Ai. Caralho, apareceu o pessoal brabo. Eu espero. Merda. O tiro não vai muito reto não. O tiro não vai muito reto não. 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 Ok, o corda se expostou. Use a arma de gravidade, Gordon. Paralho. Caralho, corre. Oh, o Arnie deve estar na luta dessa... Dormiu? Caralho, pessoal, tudo dormindo. Tá bom. THT Eita porra! Vai lá, parkour, parkour. Boa! Caralho, por que eu não faço isso também? E aí? E aí? Nossa! Dormiu? Ela dormiu! Carregando. Ela caiu no sono. Cancela a Half-Life novo. Eu tô em choque ainda. Sai! Saco! Acabou. Não vai ter o próximo Half-Life. Porque eu joguei essa parte. Que saco, mano. Podia não ter jogado esse Half-Life. Que aí ia ter o próximo. Mas agora, porque eu joguei essa parte, não vai ter mais. Desculpa! 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 Eu ia saber! Como é que eu ia saber? Que aí? Ah, não. Tem um monte de gente dormindo aqui. Me ajuda, gente! Você que devia dormir. Que que... Parou! Espera eles matarem. Que aí eu... Ah, não! Mata ali! Mata aqui! Mata eu não! Acabou. Saco! Ai, 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 ai! Não consegui. É... Eu acho que já deu. Não, não deu errado. Então, vai pro lado aqui. Mas onde que eu tenho que ir? Dá pra abrir isso aqui? Não. Ah, tá... Boa. Ah, ah, ah! 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 Fica o puguia dele deixar... Isso! Mata eles! Ah! Tchau! 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 Nossa, velho Nossa, eu fiz muita merda Ah não, eles estão mortos É só merda, é só merda Não sei onde foi isso Ih, comeu a caixa Caralho, ainda batei direito Desculpa, desculpa chegar aqui Desculpa chegar sem avisar É foda, né? Chegar, não avisa nada Aqui Opa, rampa aí Caralho 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 É, eu acho que ficar com isso aqui não é uma boa Alguém Você Mais alguém Alô Eu Você Você É É É É Vamos de novo Vamos de novo Vamos de novo No, no passeio Grande passeio bom Olha o que eu faço, ó Eu causo discord em tudo Quero nem saber também, ó Vou desarrumar toda a casa Ah Desarrumei tudo Desarrumei mesmo Quero nem saber Vai ser mais radical agora também, ó Vamos balançando Vamos balançando Boa checked A характер Vore Gostaje Bele Boa, boa, boa Primeira De primeira Ah não Não, não, não Ah eu cheguei aqui agora Demorou um tempo eu chegar aqui Não, não Ai, 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 ai Colou um tempão pra eu chegar aqui E você ainda faz isso Não, não, não Sim, caralho, aonde? Alô Não Para Tô atirando isso em mim Não, pera, pera, pera Vamos conversar, conversa Civilizadamente Não atira essa bolinha em mim Para Para, para, para Para, para Para, para, para Ah não, pera, pera Usar a escada é meio difícil Não precisa usar a escada Nesse jogo Nossa, eu Tá, como é que eu vou Vou ter que voltar aqui Tá Passei reto Ah, tudo bem Tá de boa Tá easy Easy Fácil Muito fácil Caralho Onde é que é? Sem problema Sem problemas Com muito problema Sem problema Zero problemas Carregando Oi Tá Então Você pode me dar licença Então Tá bom Prometo Prometo Gabrienzo Obrigado pela leção de 3 meses Valeuzinho, valeuzinho É, eu acho que Calme Blurry Obrigado pela leção de 2 meses 20 Dark Lord Obrigado pela leção de 3 meses Culpa minha Não, não é culpa minha Não, médio Ai, a parede tá andando Ai Cuidado Sniper 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 Ele tá onde? Tá naquela janelinha Tem outra ali Cuidado Vai ali Vai ali então Você vai tomar tiro Você vai tomar tiro Eu consigo fazer com esse aqui Não dá pra ver Não dá pra ver Como é que não dá Nossa, aí é pelão Nossa Guarda Foi Tá Tá Ok Tá bom Eu tô indo Mas é que é foda Não Não me segue Vocês vão tudo morrer Ah não É aqui Eu nem sei se é aqui Ah Que coisa feia Oh, errou Co Foi Ah não Taquei uma mesa mesmo Não quero nem saber Não Agora não foi esse Ah não Toma Nada mais eficaz do que matar essa galera Tá Tô aqui Oi Onde Você Oi Oi We thought we'd be safer down here Little we know the place was infested The rest of them headed upstairs They took the chance with the snipers I guess they're still up there Ah, Mark Muito apelão Muito apelão Essa mesa aqui vai ganhar o jogo Mesada 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 neles Não sei se tem que subir ou ir reto ali Eu acho que ir reto ali é uma coisa a mais Ah, é só outro caminho Ah, eles tomam dos snipers Ah, mas os snipers também, né? Ae Vai Ae, moleque Obrigado, snipers Cês são demais Gosto de vocês Mas vocês não estão me matando Não, 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 não Não, não, não Para de tirar na minha mesa Ah, pra matar os snipers Qual que ele tá ali Não, foi muito alto Foi dentro É, falar aqui É, falar aqui É Ah, aqui Aqui Ah, você, oi Então, já tô fazendo Aqui Aqui era foda Mano Aqui Aqui Temos um caso raro Atenção. Lá de toxina de sangue detectados. Acho que foi lá dentro, não foi não, por que não dá pra tirar assim ó, não dá nem sentido, você fica pegando lá embaixo, é sério mesmo, deve dar pra atacar daqui então, tocando muito pra cima, ah não, já foi, tá, deixa eu subir, peraí, és o herói, eu sou isso, o herói e os heróios, sou eu, tá bom, aqui é foda, se falar aqui, aqui em 360, em muitos lugares, é muita coisa, deixa eu pegar esse gato, meu status civil de proteção civil ainda me dá limitação. Você ouviu um gato agora? um gato, um gato, um gato, um gato, vocês ouviu o gato ou não ouvi, aranhinha, essa ai é outra aranhinha, aranhinha, carregando, esqueceu a mesa, black mesa, gmod, vocês tem até mini tristeza. Quem tá? Quem tá? Quem faz? Cuidado! Tem um grande bairro lá atrás, um banco ou museu, ou algo assim, o que era o que era, agora é um nexus para overwatch na cidade 17. É a causa principal da dor para esta parte da cidade, graças a um grande supréstimo, que está trada de metade. Tá. Shhh shhh shhh! Pena! Meu sapato! Vocês não vão atirar na gente, né? Não atira! Eles nem sabiam! Ó, tá tudo bem. Aqui está, o Nexus Overwatch. Parece que eles estão mobilizando grande. Você pode, meio que ver a porta daqui. Eu te mostro quando chegarmos ao nível de rua. Tá bom. Nós vamos ter que entrar naquele bairro para abrir a porta. Mesmo então, o dispositivo de supressão vai... Supressar qualquer pessoa que vem através, sem que nós fechamos. Então, vamos lá! Desculpe. Ah não, velho! Que saco! Ai! É o quê? É o quê? É o quê? Que saco! Cuidado! Vem aqui! Pera, onde eu tenho que ir? Ah, tirou... Não. Aí ele falou coisa, mas eu tava correndo Tá correndo, eu não vi o que ele falou Eu não sei Eu vou morrer Tem alguma coisa aqui, não Legal, tá todo mundo morrendo Aqui é um caminho, só que eu não sei Não faz sentido eu acertar, né Vai pro casarão No meio da praça Caramba, mas como que eu vou pra lá O que que eu passo pra cá, tem como puxar isso aqui Ah, tem Legal, tinha um caminho atrás do bagulho Nossa, tomei muito agora Fudeu Como é que eu ia ter visto, eu não tinha visto aquilo lá Se tivesse visto eu ia falar, tá bom, é aqui Ou talvez não Mas eu não tinha visto Aí quando eu vi Eu fui Cadê a luz? Ah não Vem Dor Tá aí a luz Por que que eu fiz? Eu apertei algum botão que deu uma mira Muito específica Z Zoom Faz sentido Ah, legal Cinco de vida Oi, me dá vida Dr. Freeman, espere Eu vou vir com você Tá bom, eu sei Mas, da vida Da vida Vai Fantástico Pegue esse kit médio Obrigado A mesa Mas essa não é a mesa Que eu tava levando Isso aqui é de madeira Ele tá falando comigo Ah, parabéns Eles me mataram Não tô ouvindo o que você tá falando Tô aqui na merda Obrigado Legal Aqui é assim, mano Deixaram na tomada Carregando Saudade do nenê Ah, mano O nenê era bom Eu vou fazer alguma coisa Não Ué Uh oh Turretes Ei, você tem o H.E.V. Você tem o H.E.V. Você tem o H.E.V. Você tem o H.E.V. Tá mais... Tá mais... Ah, entendi Obrigado Ah, legal Ah! Beleza! Eu vou abrir essa porta. Ah! Batei o voo. Ah! Eu fiquei preso na porta. Ah! 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 Dropships. Eles vão vir da pente. Olha! Vamos lá! Eu tenho que tirar os generadores, uma em uma vez. Sai daí, fio! Sai daí, fio! Dor. Ah, que é assim. Fez merda, foda-se. Ah! Era amigo. Ei! Eu estou aqui! Ah! Deixe-nos sair. Nós vamos entrar com você. Beleza, bora. Tá super que boa, vocês não tem ideia. Tô, é. Ah, é! Tô, tudo bem. Té esse med kit. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pera, mas... Pera, mas... Pera, mas... Pera, mas você tá falando no que? Ainda bem que não encostou em ninguém isso, porque... NU! Se encostasse em qualquer pessoa Cadê eles? Nossa! Achei Não, jurava que era... Pera, doc, eu vou esperar aqui até que você despegue! Pera, mas... Pera, mas... Por que tá vermelho esses? Salvei Pera, mas... Pera, mas... Pera, mas tá! Pera, mas... O que é isso? Não dá! Não dá! Pera! Oba! Consegui, gente! Tinha alguma coisa aqui que eu não sei? Não, acho que não. Boa! 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 Mas onde? Nossa! Para! Boa! 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 Vem! Tem um pra cá. É a mesma coisa? Será? Não! Estamos envolvidos! Eu não gosto de olhar. Eles ficam correndo só... Agora que eu chego... Não dá tempo! Eles... Eles estão saindo... Alô? Eles estão abrindo! Alô? E os traços para eles, Gordon! Não! Não precisa! Eles estão envolvidos! Eu não gosto de olhar... Eles estão envolvidos! Eles estão envolvidos! Eles estão envolvidos! Eles estão envolvidos! Não! 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 Trombaram no outro! Mano... O que está acontecendo, velho? Apenas os hoppers contra eles. Coloque algumas caixas para eles, Gordon. Em casa, em casa, em casa, em casa, em casa... Olha isso, olha isso... Alguém? Tô gritando pra mim, eu tô aqui. Inteligência artificial. Ah, não. É ali mesmo que eu tenho que ir. Tô bom. Boa. Boa. Vamos. Tô pedindo minha ajuda. Vem pra cá. Ah, não. Atirei. Nossa, tem muitos. Ai, 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 ai. Ai. Pronto. O Barney tem muita vida, mano. Acabou? Para o bairro, Gordon. Palmer, como que é? Onde que é o bairro? É, cuidado. De dor. Daqui, Gordon. Você tá ativando tudo. O acesso do mundo é desse lado. Rápido. Minha vez de ativar agora. Mas sai daí, né? Ah, meu Deus. Abre aí. Pronto. Eu vou ficar aqui e manter essas portas abertas longa e eu vou fazer uma diferença. Desculpa, Prêmio. Nossa, ele deu isso aqui. Carregando. Deixou ele sem graça. Não, mas ele já não tinha. Para quê? Para quê? Vai, sai da frente. Muito cheiro, cheiro, cheiro. Muito cheiro. Ai. Ai. Ai! Nice! Tá! Vou fazer mais alguma coisa? Não sei. Ah, se não dá pra rolar. Onde eu tenho que ir? Afinal... Eu to anteiado! Ah, tem mais um! Não, mas ele ta soltando o bagulho. Os amigos tudo morreram. Dormiram. Tem que ir por cima em algum lugar. Será que eu não sei com uma pançada aqui? Ah, eles abriram. Eles abriram a portinha. Dormiram, dormiram. Ah, cansado, né? Muita treta. Ah, cansado. Não, não. Vamos lá. Não, não. Não, não. Não, não. Asus Caralho 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 Carregando Acordaram, acordaram A gente sobe no prédio aí, desce no prédio. A gente sobe no prédio, desce no prédio. A gente sobe no prédio. A gente sobe no prédio. A gente sobe no prédio. Ops. 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 Caralho, errou tudo. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Ah. Cara, eu tô pouca vida. Isso que é foda. E atirando de novo. Eu vou morrer. 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 Tá pra cá? Uma coisa que eu não achei é a caixa. Cheio de bala. No meio da praça. Pegue um minuto. Tem que andar até lá. Caralho. Ai, 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 ai. Eu tô muito perdido. Eu tô muito perdido. Eu percebi, né? Eu percebi, né? Vai abaixando. Para. Ô, caralho. Isso aqui pariu aí e fodeu. Agora fodeu tudo. Ah, não. Agora eles estão aqui. Oi, Luiz. Não perdido. Detetive. Atenção. Atenção. Eu acho que não dá pra matar eles. O que eu chego no meio da praça? Ah, dois. Dois. Nossa. Eu tô sozinho nisso aqui. Eu tô muito perdido, tipo. Como que eu passo pra lá? Por que não dá pra eu passar pra lá? Porque aqui tá pegando fogo. O carrão não vai. Ah, eu consigo... Nossa, que merda. Dá pra fazer... Parkour. Tudo bem, eu aceito. Eu, cara. Eu vou ficar por aqui. Eu fico. Eu fico... Não, eu fico. 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 Tira lá! O que você acha? A mesa! Boa! Obrigado! Ae! Ae! Ah! Tava aqui! Obrigado! Oba! Tudo bom! Bora! Tem mais! O cara vai morrer! Caramba! O cara vai morrer! Boa! Uuuu! Boa! Deu! 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 Foguete! 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 Foguete não, né? Mas um foguete! 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 Ah! Só queria uma mesa! Foguete! 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 é muito obrigado jackson pelo 100 bit e daninzim plays 24 prime phelps morre o cheque torra 24k é isso então se eu morrer cês tem que gastar 24 mil coisinhas cuidado com os fios desencapados em e lembre-se ai meu deus o que é isso o que é isso ah não nossa não vale isso ai com isso são como trepezes enquanto você estava morrendo o cheque ficou louco gastando coisinha a toa boa melhor coisa é melhor coisa é quebrar a a economia quebra economia que isso para não vem que não tem fica tirando fotinha paparazzi agora ah cadê o killer me cegou mano o killer me cegou imagina um killer no dvd que cega mas que merda que subiu ou desceu não sei agora o 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 carregando o 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 beleza como me fala então o 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 muito louco muito louco o 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